Não tenha dúvidas ao utilizar o cartão eletrônico nos ônibus do transporte público de Limeira. O procedimento é bem simples. O coordenador de sistemas da empresa explica o passo a passo. Você pega o cartãozinho, encosta, aproxima no validador, segura um pouquinho, ele vai aparecer o saldo, o valor que passou, né? E vai aparecer a palavra passe. Com a palavra passe ele vai disparar com a traca e você gira. Não precisa ter alvoroço de encostar o cartão e tirar novamente. É só você encostar, segurar um pouco, ele vai aparecer a mensagem, vai aparecer a palavra passe. E você passa e você consegue estar utilizando e passando na catraca e desfrutando do conforto do ônibus. É só ficar atento ao visor, localizado acima da catraca e seguir as informações. Aproxime o cartão do leitor, que emite um sinal. E logo em seguida aparecerá a palavra passe. Depois é só girar a catraca e seguir viagem. O crédito somente será descontado do seu cartão após o giro da catraca. Todos os cartões são iguais, não há diferença para aposentados ou estudantes. É o mesmo procedimento. Se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida, os fiscais e os motoristas estão aptos a auxiliar. Apoxime o cartão do leitor.